Rádio Grande FM Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 8 versículo de número 27 que diz assim E maravilhavam-se os homens dizendo Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até a natureza se curva diante dele? Jesus é um redentor poderoso Os seus prodígios durante todo o seu ministério Não deixa de manifestar as credenciais De que ele é o Messias, o Enviado, o Filho de Deus Jesus provou a sua divindade Tanto pelos seus atributos pessoais Quanto pelas suas obras poderosas Os seus milagres Ele é o Filho do Altíssimo Ele é imenso, infinito, eterno Imutável Onisciente Sabe todas as coisas Onipresente Porque está presente em toda parte Onipotente Porque tem todo o poder nos céus E na terra Ele pode planejar e executar todos os seus planos Porque ele é onipotente Ele fez as mesmas obras do Pai Por intermédio de suas mãos Os cegos onipotentes Registrado está nos evangelhos Os cegos viram Os aleijados andaram Os surdos ouviram Os mudos falaram Os leprosos foram purificados E os cativos foram libertos E até os mortos foram ressuscitados Ele andou por toda parte fazendo o bem Libertando os oprimidos do diabo Curando toda sorte de doenças e enfermidades Seus milagres atestaram sua ação divina Ou que ele é o Messias de Deus As suas obras provaram a sua divindade Jesus demonstrou seu poder sobre as leis da natureza Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem Ele também demonstrou todo o seu poder nos céus e na terra Os anjos, os homens e os demônios Estão debaixo de sua autoridade E nada e ninguém resiste ao seu poder Nem a mentira prevalece sobre a verdade Porque Jesus tem toda autoridade nos céus e na terra É somente nele que nós encontramos o sentido da realidade Ele pode tudo quanto quer na sua graça, no seu poder Ele tem compaixão e poder Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória Perdoa, liberta, restaura, salva Para ele nada é impossível Para ele não tem causa perdida E como os discípulos entusiasmados Voltaram admirados do seu poder Após ele acalmar uma tempestade no mar da Galileia Eles mesmos voltam para Jesus e perguntam Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós podemos com toda tranquilidade e sabedoria Com a revelação da palavra de Deus Te responder Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus Cujo nome é incomparável no céu e na terra Ele é o nosso Redentor glorioso A ele pertence toda honra, toda glória e todo poder Nele, a sua vida, a minha vida Encontra sentido, poder, salvação e graça É por isso que eu quero te convidar nesta manhã De render o seu coração ao Senhor Jesus Cristo Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra Aquilo que é impossível para o homem É possível para ele Que Deus assim o abençoe nesta manhã Em nome de Jesus, amém Assim nós encerramos mais um Momento de Fé Pela sua Rádio Grande FM Lembrando que este programa é também transmitido Pelos canais da Grande FM Nas redes sociais, no Youtube, no Facebook Digite lá E você pode também compartilhar Quantas vezes você quiser Este Momento de Fé E outros programas da Rádio Grande FM Que Deus o abençoe em nome de Jesus Amém